Aras pede Ásia em casamento e o pior acontece no final. Você quer se casar comigo? Esta foi a proposta inesperada de Aras para Ásia iniludida. Aras convidou Ásia para jantar em sua casa porque quer que seja uma noite especial. Aras confessa seus sentimentos mais sinceros e brindam a uma vida juntos sem olhar para o passado. O jovem pede desculpas a ela por tudo o que aconteceu e lhe dá uma pulseira. Espero que este presente seja um símbolo da jornada que faremos juntos. Além disso, Aras confessa que finalmente se divorciou de Leila. Embora Ásia lhe diga que ainda existem obstáculos entre eles, como Alice opondo ao relacionamento deles. Em seguida, o casal compartilha uma dança romântica cheia de confidências. Ásia, me apaixonei por você assim que te vi. De repente Aras se ajoelha e com um anel de noivado. Pede ela em casamento. Quer casar comigo? E quando estávamos esperando para saber o que Ásia responderia, Volkan e Ali aparecem pela janela, estragando o momento romântico. Ásia acaba não dando a resposta que Aras queria e Volkan fica feliz por ter estragado o momento. E agora? Será que Ásia irá aceitar a proposta de Aras? Confira o final dos personagens que estão na tela. Aras é o final dos personagens que estão na tela. Aras é o final dos personagens que estão na tela.